Fala galera, beleza? Aqui fala ouvida e eu tenho aqui o orgulho de dizer pra vocês que o Panorama tá chegando Hoje a Valve soltou aqui o beta do Panorama pra você poder testar e tentar mandar o feedback pra ver o que tá certo, o que tá errado E como que eles podem cada vez melhorar isso mais Você que não tem nem ideia do que eu tô falando, o Panorama é uma mudança de interface do jogo A interface do jogo que é onde você clica pra você ver o inventário, pra você ver o tab dos placares Tudo que tem por cima do jogo, não é o gameplay, mas é o que faz por cima, é a interface Então essa interface sofreu uma atualização muito grande e deixou de ter uma tecnologia que não era bem da Valve Era uma tecnologia de uma outra empresa e agora é o mesmo sistema utilizado no Dota 2 e também no Big Picture do Steam Então muita coisa mudou e isso não deve afetar o FPS, pelo menos negativamente Pode mudar um pouco o FPS, mas não deve afetar negativamente Então isso é uma alegria pra todos, só que pra deixar o jogo mais moderno, o jogo mais interessante E esperamos que com muito mais opções e displays, mudanças gráficas visuais diferentes, certo? Isso pode trazer outras novidades muito legais pela frente Então vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui foi a página do Steam No site oficial do CS, mostrando aqui, falando um pouquinho sobre a nova atualização E a gente já vai mostrar isso aqui dentro do jogo pra vocês Mas primeiramente eu vou explicar como que você pode fazer isso pra ver essa atualização Antes de estar ao vivo no jogo, né? Por enquanto está apenas no beta, tá? Você não vai poder jogar nenhuma partida oficial com ela, não pode jogar matchmake, não pode jogar nada Por enquanto, tá? Isso aqui vai ser transportado pro jogo normal também Mas por enquanto é só com os bots, tá? E pra você poder testar, você vai fazer o seguinte Você vem aqui, ó, na sua Steam, certo? Você vai na Steam, aí você vai clicar com o botão direito no CS Essa aqui é Steam, você vai clicar em biblioteca Você vai vir na biblioteca dos seus jogos, você vai aqui no botão direito no CS E clica em propriedades, tá? Aí você vai abrir essa janelinha E você vai vir aqui em betas e selecionar o panorama, tá? Você aperta essa janelinha aqui E você seleciona panorama, fecha, atualiza o CS E voilá, né? Já tá lá Vai estar preparado pra você poder testar o CS E quando você abrir o jogo, vai estar assim Talvez não necessariamente com essa skin Talvez não necessariamente esse terrorista Mas vai estar bem diferente do que a gente tá acostumado Aqui o CSGO Então, cara, é incrível, tá? Uma mudança inicial Já dá pra ver que as atualizações vão ficar aqui por cima Aqui embaixo tem aquelas lojinhas de coisinha Aqui na direita tem a sua lista de amigos E por enquanto a minha lista de amigos está todo mundo com o nome Que eu determinei no Steam Mas talvez seja algo da própria atualização do Steam Salas próximas, aliados recentes, pedidos de amizade Tudo isso aqui no lado direito Tudo bonito, tudo bacana Tem aqui a tua medalha Você escolhe qual medalha que você quer deixar ali de fundo Tá vendo que a minha medalha tá grandona O teu nível Aí você pode selecionar aqui também Aparece a tua patente No caso eu tô sem patente Porque eu... Ó, ó Jogou a faca pra cima No caso eu tô sem patente aqui Esse aqui é patente do jogo de duplas, né? O braço direito Então tem as tuas duas patentes aqui Tem o teu logo Você clica aqui nele Aparece as tuas paradinhas Esse ponto é Prime Você pode clicar nos seus amigos E ver Neles também, né? A quantidade de pessoas que elogiaram Qual que é o nível que ele está As medalhas que eles têm E você pode ir assim Seguir assim Direto, cara Olha só O Henrique 1 aqui Patente Global Elite E os caramba Os Paradaway Então muito bacana Muito bonito aqui já Essa primeira opção Você pode convidar a pessoa pro seu time Convidar amigo Ver perfil da comunidade Enviar uma mensagem pro cara E fazer um monte de coisa Legal Certo? Agora vamos aqui ao lado esquerdo Menu de configurações Primeira coisa Menu Mudança um pouquinho da fonte E olha só A rapidez, cara Que você troca entre janelas Antes tinha um delay absurdo Pra você trocar as coisas Você consegue trocar rapidinho Tem aqui todas as opções Ainda que tinha antes Talvez opções novas Que possam aparecer por aí Então tá bem interessante Aqui tá bem bacana Não imagino que deve ter mudado O alt-tab pra vocês Muita gente reclama do alt-tab Demorar Eu uso uma das janelas Exatamente pra não ter problema Com o alt-tab É instantâneo pra mim O alt-tab E assim por diante Assistir partidas e torneios Cara, tá bem organizadinho Aqui agora As torneios que você pode pegar Do Major Você pode baixar A demo Tem aqui todas as informações Da parada Você baixa Ou você gera um link De download As suas partidas E assistir partidas dos outros Por enquanto Eu acho que não tá funcionando Muito bem Então não recomendo Que vocês tentem utilizar Mas ainda consegue assistir demos De outras maneiras Usando o Play demo Aqui no console Play demo E o nome da demo Que você tiver baixado No seu PC É, eu tô passando rápido Tudo porque é muita coisa Cara E eu não quero deixar Esse vídeo muito longo Inventário Tá Aqui tem uma coisa nova No inventário Que é esta imagem aqui E muitas outras coisas Por exemplo Eu vou clicar aqui Quero essa AK-47 Vamos inspecionar A AK-47 Ele primeiro me dá Um zoom Muito bom nela Já mostra aqui Meus adesivos Mostra aqui Tudo a AK Tem a historinha aqui Todas as armas Tem um texto Você pode inspecionar Aqui no jogador Então você pode selecionar Alguns Algumas skins diferentes Por enquanto São apenas 4 skins Diferentes Que você pode selecionar E você pode Utilizar Essa arma No Painel principal Além disso Você pode vir Também aqui Selecionar Vamos pegar aqui A faca agora Inspecionar E você pode vir Também aqui E Qualquer Acho que era Isso mesmo Equipar CT Aqui eu equipei Esqueci que eu Ah isso É aqui mesmo Você pode mexer Você pode mudar A angulação Para você pegar Um pouco mais de informação Não dá para dar zoom E tal Mas Bem interessante Tem todas as animações Aqui dela Muito legal Muito louco Você vai brincando Com as armas diferentes E conhecer um pouquinho mais Inclusive dá para pegar C4 Que a galera falou Para botar a C4 na mão Que eu achei muito legal também Então você pode pegar A C4 na mão Pode botar No seu menu principal Para ver qual que é A da C4 E tudo mais Olha lá Cadê Muito louco Muito louco Então você já vai ter Um pouco mais de Pode mexer Um pouquinho mais As luvas Aparece direto A luva aqui Para você Sem Muita coisa E bastante zoom Para você ver Bem de pertinho Você pode inspecionar A coisa A ZEUS Não tem nada Padrão Mas você pode pegar As armas E vai testando A maneira com que o jogo Ele segura As animações Fica bem legal Muito bacana mesmo Tem também Tem também As suas medalhinhas Esse aqui Você não Não aparece Aquela caixinha Bonitinha Que tinha antes O que mais Que nós Tiveramos fazer Cara De interessante Para falar Para a galera Sobre isso tudo Ah Vou fazer o contrato E vou abrir uma caixa Tá Primeiro Ah Outra coisa também Vou mostrar essas coisas O adesivo Você pode ver o adesivo Bem de pertinho Você pode selecionar O que você quer colocar O adesivo Mesma coisa Desde que antes Você pode selecionar E aplicar o adesivo O que você quiser Por aqui Tem também Os grafites Lacrados Eu acho que fica muita Olha só essa cerimônia Para abrir o grafite É muita cerimônia Não precisava disso tudo Mas Enfim Vamos abrir uma caixa Aqui Vou abrir uma caixa Para ver como é que fica A caixa sendo aberta Ainda não vi Confesso Qual que eu vou abrir Das luvas Eu não gosto de luva Cara O que que tem nessa caixa Do aperto Vai Deixa eu ver aqui Caixa do aperto Tem luva Tem essa anel no ar Vamos abrir uma caixa dessa Vai Pode ser Ou esse D5 Uma chave A gente que autoriza Que é a Steam E aí vamos destrancar O recipiente Bacana Aqui o estilo de investimento Seleciono aqui No CT Bacana A animação Beleza E também Mostrar também Agora os contratos De troca Vamos aqui Contrato de troca A gente vai selecionando Aqui as armas Para o contato de troca Usa essa 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 Não Não pode ser essa Eu não tenho Seu tanso É essa Que eu queria Usar o contato de troca Desculpa A bugada Mas eu estou Perdido mesmo Aqui Vai 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 Foi Então temos aqui As 10 arminhas Pronto para trocar Ok Continuar E Tchan Não tem nada Nada de especial Não tem mais o contrato De verdade Ele só vem Novo item Mas É Simples Efetivo Pode dar uma Enchidinha na arminha Aqui Deixa eu dar uma Conhecida nela Bacana Bacana Legal Legal Que mais Que mais Vamos aqui para o CS Então Vamos para o CS Mostrar para vocês Nos mapas Então a primeira coisa Tem que ser só Os bots Só dá para viver Com os bots A gente seleciona o mapa Que a gente quiser Aqui No caso eu vou Vim de Miragem Vamos miragem Aqui Nova miragenzinha Atualizada Olha só Você já abre direto Aqui O radar Mudou Completamente Eles deixaram O radar Um pouco mais Simples Um pouco mais Detalhado Na verdade Não é simples É o oposto Mais avançado Seleciono Seleciono a CT O TR Seleciono a CT E vocês já podem ver Passa uma diferença Aqui embaixo Olha o tab Como está diferente Também O radar Muito diferente Do que era o padrão Então várias coisinhas Que você vai mudando Menu de compras Aqui que também O pessoal mencionou Que deu para reparar Também Deixa eu pegar O start money Aumentar E vamos restartar O round Vocês vão perceber Que A gente pode ver As armas Dos meus companheiros O dinheiro que cada um tem Então você vai poder Comprar aqui tua arma Equipamento Colete Capacete Defuse Granadas Certo Você compra as coisas todas É o que eu achei legal Também É que a maneira Com que o negócio Entra no teu inventário Olha Repara aqui embaixo Na direita A arma Ela entra Né E ela sai Também desaparece Achei legal Interessante Você largou M4 a 4 Você largou P2000 Bem bonitinho Radar Muito louco Vai mudar um pouquinho Cada uma das coisas aqui Ele está um pouco mais detalhado Está um pouco diferente E é muito mais customizável E muito mais rápido Por exemplo Para trocar a cor Das coisas antes Ele demorava um pouco E agora você pode ver Que as cores São instantâneas Já altera ali Não precisa fazer nada Não precisa dar ESC duas vezes É só colocar Que ele vai alterar sozinho Eu posso colocar Um background também HUD Background Alpha Deixa eu ver se vai aparecer Alguma coisa Não está aparecendo Esse aqui Que eu acho que não Está funcionando direito Mas era para aparecer Um negócio preto Aqui por trás De repente Para ele ter Melhor visão Dependendo da situação O ESC também Não tem mais aquela O ESC todos diferentes Pode vir aqui Alterar mapa Você pode pedir Pausa tática Você pode Ver o inventário Os minutos de configurações Bem diferentes Bem diferentes Aqui está o jogo Ah É interessante mencionar também Opa Code Code Chegar aqui Defuse a C4 Ele aparece Diferente agora Dá para ver Os milésimos de segundo Na bomba Sendo desarmada Então É muita coisinha Pequena Que vai mudando Ah Uma coisa muito legal Cara Esse aqui Olha isso Mais estatísticas Porcentagem de headshot Proposição de vítimas e mortes Medio de dano por rodada Dano com utilitários Inimigos cegados A pontuação E O que é isso? A habilidade Grupo de habilidade Então Muito legal Bem simples Isso aqui já está na mão Vamos vir aqui para o espectador agora O espectador aqui também Vocês podem ver Está bem diferente O que eu vou fazer Aqui de interessante também É Botar um freeze time Ó Então Não está Ah não Ah já sei SV Competitive Esse aqui vai ser o Esse aqui é o HUD padrão agora De De campeonatos e tal Então vai ter ó O dinheiro da equipe Valor do equipamento Aparecendo aqui nessa tela Vai ter as vítimas Mortes e tudo mais Esse aqui é uma HUD Que o pessoal tem utilizado bastante Nos campeonatos já Uma 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 customizada Eu acho que foi da ESL O pessoal falou que foi da PGL Mas enfim Uma das duas grandes organizações aqui Utilizou uma HUD como essa E vai ser a A HUD mais padrão agora do jogo A de vocês pode ser um pouquinho menor do que essa Porque eu altero essa configuração de jogo aqui Que é o tamanho Da interface Cadê Aqui ó O tamanho da interface A padrão é 85 Que vai ficar pequenininha assim Mas eu gosto de utilizar maior Por causa que eu faço stream Eu faço narração Então Ele encaixa melhor Com uma HUD grande como essa Uma coisa legal também ó É o bot dug E aqui aparece O logo né Do time Então se eu colocar por exemplo MP Team Logo 1 SK Vai aparecer o logo do SK Ali atrás dos bots Tá vendo Bot Gary com SK Bot Perry com SK Do outro lado eu vou botar o Astralis Que é A STR né Então aparece o logo do SK Das Astralis ali Bonitinho A imagem do jogador aqui Bem bacana Muito louco cara Muito bacana Muito legal A gente vê esse tipo de coisa Chegando no CS É algo que tá Bastante atrasada né Já era pra ter acontecido Há muito tempo Mas é É bom que a hora chegue né É bom que a hora chegue E agora A Valve tá Dando essa moral O que mais que nós temos De interessante Deixa eu ver aqui o radar É Por que eu não consigo mexer no radar Isso tá errado hein Deveria poder Colocar meu mouse Em cima do radar E Arrastar pra ver a distância E tudo mais Percorrida Bom Tem muita coisa que ainda vai mudar Ainda que eles vão Consertar E tentar adicionar no jogo Mas por enquanto Eu acho que é isso cara Que eu tinha pra falar É Tá bem rápido as coisas Você colocar Tirar As paradinhas bonitinho Entrar nos mapas E tudo mais cara Eu Honestamente Estou Muito feliz Por essa mudança Ter chego no CS Finalmente E eu só espero Que a gente possa ter Muito mais Com essa atualização Muitas novidades extras E olha só cara Dá pra ver Todos os detalhes da arma Cadê minha faca de verdade Minha faca de verdade É Essa aqui O jogo fechou Bom Como vocês podem ver Ainda existem muitos Jogos Muitos bugs nesse jogo Muitos jogos nesse bug E muita coisa pra vir Muita novidade Com certeza A Valve Vai polir Ainda mais Essa atualização E O CS Está muito longe De ter morrido Diferente do que Muita gente fala por aí Quando eu falei Sempre falei Na brincadeira Você pode ter certeza Que tem muita coisa Pra acontecer ainda Nesse jogo fantástico Certo? Então Está aí Está aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpa aí A Qualidade do vídeo De hoje Não foi das melhores Eu estou muito cansado Ainda desde a ISL no BH Ainda estou sem voz Dessa final Absurdo Que nós tivemos A oportunidade de assistir Mas Por hoje é só de vídeo Com certeza Ainda deixei de passar Muita coisa Que eu não expliquei Nesse vídeo Mas com certeza Vocês vão poder Testar aí E descobrir por vocês próprios Certo? Tem animação nova Da CZ Também esqueci de mencionar Isso é uma boa dica Pra vocês tentarem Dar uns tirinhos de CZ E depois dar um reload Pra você ver Qual que é A atualização Dessa CZ nova Beleza? É isso rapaziada Tamo junto E Até o próximo